Estudantes da FUCAP criaram um aplicativo para ajudar quem tem ou quer criar cachorros. A ferramenta ainda está em fase de testes, mas quem experimentou garante que é divertido e funciona mesmo. A relação de amor entre a Márcia e a pequena Kira começou há três anos. Quem vê a comportada cachorrinha hoje, não imagina o trabalho que ela já deu para a dona. Desde bebezinha, sempre mijou fora do lugar, fez cocô fora do lugar. E uma coisa que ela não aprendeu foi dormir na caminha dela. Para ajudar pessoas como a Márcia, este grupo de alunos da FUCAP criou um aplicativo específico para cães. O dono do bichinho preenche os dados do animal e a partir daí recebe informações e desafios que vão ajudá-lo a resolver possíveis dificuldades com o pet. As instruções vão desde ajudar a montar o cantinho do cachorro até acostumá-lo a ficar sozinho. E tem os níveis que a gente separou, que é o nível filhote, básico e avançado. Você escolhe o melhor jogo, depois que você ganha ou você perde, você ganha um feedback. Se você ganhou, a gente dá uma dica surpresa que explica ainda mais o porquê que aquele jogo foi feito daquela maneira e o porquê é o correto fazer daquela maneira. Para desenvolver o aplicativo, os estudantes pesquisaram e contaram também com o aval de um veterinário. A parte tecnológica foi outro desafio, já que eles precisaram transformar as dicas em jogos. Um dos fatores que contribui para isso é a questão da falta de adestramento do animal. Os donos ficam com raiva, eles às vezes não gostam da atitude e acabam abandonando. Então a nossa solução para isso foi criar um aplicativo que ajude o dono a lidar com os comportamentos dos animais. O aplicativo ainda está em fase de teste, mas no próximo mês já vai estar disponível para iPhones. E eles não pensam em parar por aí. A gente queria também colocar dicas sobre cuidados especiais, tipo cão-guia para pessoas cegas, ou então minha filha sofre de epilepsia, como eu treino meu cachorro para ajudar ela se ela tiver um ataque. São essas informações que a gente pode tentar colocar no aplicativo também. Márcia testou, se divertiu e aprovou a novidade. Ai, adorei a ideia. Ótima ideia. E a gente ficou por aqui. Uma ótima noite para você e até já no Acrítica Play. E a gente ficou por aqui.